Vai safadão Eu disse é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Ô Goiânia, levanta a mão e vai sobe Ô subidinha sobe, sobe, sobe Decidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Ô subidinha sobe, sobe, sobe Decidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe Decidinha desce, desce, desce Desce, desce, desce Isso é mais um movimento que as novinhas vão dançar Que quando elas começam elas não querem mais Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar Os caras sobem, descem, novinha Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Subidinha sobe Descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe Descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe Desce, desce, desce E quem gostou levanta a mão e dá a grita aí E quem gostou levanta a grita aí